Prepare o seu coração Aprendi a dizer não Ver a morte sem chorar E a morte, o destino, tudo A morte, o destino, tudo Estava fora de lugar Eu vim pra consertar Na boiada já fui bom Mas um dia me montei Não por um motivo meu Ou de quem for me conhece Que qualquer querer tivesse Porém por necessidade Do tomo de uma boiada Cujo vaqueiro moveu Boiadeiro, muito tempo Laço firme, braço forte Muito gato, muita gente Pela vida segurei Seguia como um sonho E boiadeiro era um rei Mas o mundo foi rodando Nas patas do meu cavalo E nos sonhos que eu fui sonhando As visões se clareando As visões se clareando Até que um dia acordei Então não pude seguir Valente em lugar tenente E o dono de gato e gente Porque gato a gente marca Tange, ferro, engorda e mata Mas com gente é diferente Se você não concordar Não posso me desculpar Não canto pra enganar Vou pegar minha viola Vou deixar você de lado Vou cantar no outro lugar Na boiada já fui boi Boiadeiro já fui rei Não por mim nem por ninguém Que junto comigo houvesse Que quisesse o que pudesse Por qualquer coisa de seu Por qualquer coisa de seu Querer mais longe que eu Mas o mundo foi rodando Nas patas do meu cavalo E já que um dia montei Agora sou cavaleiro Laço firme, braço forte Ninguém no que não tem rei Na boiada já fui boi Boiadeiro já fui rei Não por mim nem por ninguém Que junto comigo houvesse Que quisesse o que pudesse Por qualquer coisa de seu Por qualquer coisa de seu Querer mais longe que eu Mas o mundo foi rodando Nas patas do meu cavalo E já que um dia montei Agora sou cavaleiro Laço firme, braço forte Num reino que não tem rei La, 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 la